Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre dois companheiros de Thorin na busca por Erebor. Legendas por TIAGO ANDERSON Antes de vermos sobre os irmãos Oin e Cloin, já dá o like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o nosso maestro aqui do TT, o Lucas Nogueira Garcia. Assim como a maioria dos nomes dos anãos de Tolkien, Oin e Cloin têm suas origens lá nos Anões do Eda Poética. Especialmente no de Vergatalo, que é o catálogo de anões que está presente lá no poema Voluspa. Oin significaria algo como tímido, arisco, desconfiado. Gloin seria algo como um brilhante. Oin e Gloin eram ambos da linhagem real de Durin através de Nain II. Ele teve dois filhos, Dain I e Boren. Da linha de Dain I saíram posteriormente, Thor em Escudo de Carvalho, Phili, Kili e Dain Pé de Ferro. Já do lado de Boren vieram Balin, Dualin, Oin, Gloin e mais tarde Gimli. Portanto, Oin e Gloin eram primos de Balin e Dualin, e primos mais distantes de Thorin, Phili, Kili e Dain. O pai de Oin e Gloin era Groin, que viveu entre 2671 e 2923 da Terceira Era. Por essas datas, podemos entender que Groin presenciou o ataque de Smaug a Erebor. E, 29 anos depois, a Guerra dos Anãos contra os Orques, sobre a qual nós falamos em detalhes lá no TT nº 110. Foi em 2770, da Terceira Era, que Smaug desceu sobre Erebor, como relatamos lá no TT nº 317. Os sobreviventes do povo de Thor foram para o sul numa longa peregrinação sem destino. Sabemos que eles acabaram chegando à Terra Parda e lá se estabelecendo. Para saber tudo sobre a Terra Parda, confiram o TT nº 343. Possivelmente foi durante o exílio na Terra Parda que nasceram Oin em 2774 e Gloin em 2783. Dez anos depois, começaria a guerra entre os Anãos e os Orques, culminando com a Batalha de Azanubizar, ou Nandohirian. É dito expressamente que Gloin participou dela, o que é algo um tanto quanto esquisito, já que ele tinha apenas 16 anos. Até os 30, os Anãos eram considerados muito jovens. Após a guerra, os seguidores de Traen e Thorin voltam para a Terra Parda. Entre eles estava Gloin. De lá foram para Eriador e depois construíram um lar nas Ered Luin. Nos salões de Thorin, nas Montanhas Azuis, os Barbas Longas prosperaram e seu povo cresceu. Mas eles trabalhavam praticamente apenas com ferro, pois o ouro ou outros metais preciosos estavam escassos. Thorin e seu povo trabalharam e ganharam toda a riqueza possível. A população aumentou por causa da chegada de muitos Anãos errantes do povo de Durin que ouviam falar da morada em Ered Luin. Havia belos palácios nas montanhas e estoques de mercadorias. Aqueles não pareciam dias difíceis, mas eles sempre recordavam da Montanha Solitária. Em 2941 da Terceira Era, Thorin encontrou-se ocasionalmente com Gandalf. Desse encontro nasceu a determinação de Thorin para retornar a Erebor e se vingar do dragão Smaug. Oin e Gloin fizeram parte da seleta Companhia de Escudo de Carvalho, até porque eram seus parentes. Eles estavam no quarto grupo que chegou à porta de Bilbo Bolseiro, Oin com seu capuz marrom e Gloin com o capuz branco. Gloin foi um dos que mais duvidaram da capacidade de Bilbo para a aventura. E foi o ceticismo dele um dos principais incentivadores para que o hobbit decidisse embarcar naquela aventura e provar o seu valor. Oin e Gloin eram reconhecidos por sua habilidade de fazer fogo, embora eles tenham falhado na noite em que encontraram os Trolls. Junto com o resto da Companhia, eles passaram por diversas aventuras, desde visitar Beorn, o Troca Peles, até a captura pelas aranhas em Treva Mata, os calabouços do Rei Élfico e a viagem nos Barris. Oin e Gloin lutaram na Batalha dos Cinco Exércitos e sobreviveram para contar a história. Na divisão do Tesouro da Montanha, cada um recebeu seu respectivo quinhão por dar em pé de ferro. Os dois estabeleceram moradia em Erebor após a Reconquista da Montanha. Gloin não apareceria até muito tempo depois na história, em Valfenda, durante a Guerra do Anel. Daqui a pouco falaremos sobre isso. Antes, o seu irmão mais velho ainda teve uma última aventura. Em 1989, Oin seguiu Balin junto com outros anãos no intuito de recolonizar Moria. Eles esperavam reconquistar os tesouros e talvez encontrar o Anel de Troll, que tinha sido dado como perdido desde que Troll entrou pelos portões de Moria anos antes. Nos tempos da Aventura da Busca de Erebor, estava também naquele grupo Ori. As antigas mansões de Khazad-dûm tinham sido ocupadas pelos orcs. Os colonizadores entraram pelo Vale de Dimrilldale e, após uma pequena batalha, passaram pelos portões. Eles ficaram no Salão 21 e Balin estabeleceu seu trono na Câmara de Mazarbu. Ele agora era o Senhor de Moria. Por cinco anos, a colônia deu certo. Eles encontraram muitos tesouros antigos, mithril e armamentos. Mas em 10 de novembro de 1994, Balin foi observar a superfície do Lago Espelho do lado de fora e foi morto por uma flecha orc. Seu corpo foi enterrado na tumba na Câmara de Mazarbu. O orc arqueiro era apenas uma vanguarda de um grupo muito maior. Os anãos caíram numa emboscada. Os orcs tomaram o Portão Leste e o primeiro salão. O segundo salão foi tomado após uma feroz batalha. Oin e um pequeno grupo foram em busca de alguma saída pelo Portão Oeste, mas a água alcançava as portas. E Oin foi morto pelo Vigia na Água, sobre o qual foi falado lá no TT nº 196. Daquele grupo, apenas quatro retornaram depois de cinco dias e montaram uma resistência na Câmara de Mazarbu, onde a colônia foi completamente dizimada. Oin morreu com 220 anos. O trágico fim da expedição de Balin ficou por muito tempo fora do conhecimento da Montanha Solitária. Os Barbas Longas não sabiam por que as comunicações haviam sido cortadas, mas já desconfiavam do pior. Tendo em vista isso, em outubro de 3018 da Terceira Era, Dain envia Gloin e seu filho Gimli para Emiladris em busca de conselho. Na casa de Eurond, Frodo conversa com Gloin, que lhe dá notícias de Erebor e das terras próximas desde a passagem de Bilbo. Mais tarde no conselho, Gloin fala sobre a sombra que caíra sobre seu povo e do sinistro mensageiro de Mordor. É possível que Gloin tenha participado da Batalha de Valle durante a Guerra do Anel, pois ele viveu até o ano 15 da Quarta Era, tendo morrido com 253 anos. Para saber mais sobre a Batalha de Valle, vocês podem conferir alguns vídeos aqui do canal, especialmente o TT nº 225, que é sobre Dain Pé de Ferro. Mas a maior contribuição de Gloin para a Guerra do Anel veio através de seu filho Gimli, amigo dos Elfos, sobre o qual falamos tudo lá no TT nº 112. Música Então é isso, pessoal! Hoje nós revimos a história de dois anãos que participaram da comitiva de Thorin e viajaram junto com Bilbo Bolseiro. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve e depois já aciona o sininho para não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!